A primeira peça que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal, é essa mesinha maravilhosa. Ela é super sofisticada e com extremo bom gosto. Nada mais atual e elegante do que decorar a sua casa usando um objeto que estaria poluindo o nosso meio ambiente, não é mesmo? Essa mesa de centro foi construída a partir da reutilização de um pneu. Dá pra acreditar? A beleza da trama tecida no fio náutico repaginou este item com muita sofisticação, trazendo personalidade pra qualquer espaço. Ficou linda, né, pessoal? A segunda peça é uma peça tão bem de decoração, gente, que eu achei maravilhosa. Essa luminária pendente terracota. Qualquer cantinho da sua casa ou ateliê vai ganhar mais vida e vai ficar muito mais charmoso com uma peça dessa. Vocês podem ter certeza. Olha, gente, que coisa mais linda esses detalhes. Essa trama também ficou muito bonita. E pra quem gosta de uma organização, que tal esse cesto geométrico muito lindo? Essa forma geométrica, pessoal, foi assim, de triângulos e deixou essa peça, assim, super estilosa. Então, se você gosta de organização e de bom gosto, faça essa peça que você vai ter aí no seu cantinho muito charmoso. Vai ficar maravilhosa. E a gente não pode deixar de fora os nossos bichinhos. Olha que fofura essa cama pet, gente, toda feita no fio náutico. Ela é macia, aconchegante e pode ser usada, ó, dos dois lados, tá? Com duas cores diferentes. E isso sem contar a facilidade pra você tá higienizando. Então, vale muito a pena também utilizar o fio náutico pra fazer pecinhas aí pros nossos pets. Olha que charmoso esse tapete, gente. Essa peça foi confeccionada aí com formas geométricas e realmente ficou um arraso. Então, ele foi confeccionado com a cor cinza, chumbo e turquesa. Vai ficar muito lindo aí no cantinho da sua casa. Só que tenha uma atenção, porque dependendo do modelo que você fizer, ele pode ficar aí um pouco escorregadio. Então, tenha uma atenção pra tapetes aí feito com o fio náutico. Dá uma olhada nessa sacola toda trabalhada no verde militar. Básica, linda, super versátil e muito prática. Gente, olha só como combinou essa cor verde militar com o tassel e as alças de couro. Ficou realmente maravilhosa. Essa bolsa é a bolsa sobrinhas. É aquele tipo de sacola que você faz aí usando somente sobra de fios de outras peças. E mesmo assim, consegue, ó, gente, roubar a cena. Ela é enorme e leva tudo. E olha só, esse branco usado nas alças trouxe um ponto a mais de charme aí pra essa sacola linda. Conta pra mim aqui, vocês gostaram? E pra encerrar, gente, olha só que coisa mais linda essa bolsa. Ela é toda estruturada em uma trama relevo. E ela ficou, gente, maravilhosa. Elegante, estilosa e versátil. Ela pode ser dobrada em várias formas. E com isso, você vai ter mais formatos diferentes. Todos eles lindos. E olha, gente, foi confeccionada com apenas um novelo do Fio Náutico. Conta aqui pra mim o que vocês acharam dessas peças. E pra você que ficou até o finalzinho do vídeo aqui comigo, eu vou deixar pra vocês, pessoal, um bônus gratuito, tá? É um e-book com essas peças e outras mais também super bonitas. Todas confeccionadas com o Fio Náutico da Círculo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai descer aqui na descrição do vídeo. Vai clicar no primeiro link. E você vai baixar esse e-book. Nesse e-book, então, são 11 receitas maravilhosas dessas peças. E também, ele tem lá todos os gráficos e a quantidade de material utilizado pra confeccionar as peças, ok? Então, depois vocês contem pra mim aqui nos comentários qual foi a peça que você mais gostou, tá certo? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!